Gente, quando eu falo pra vocês que com a dança de salão muitas coisas boas acontecem na nossa vida Alguns podem acreditar, outros falam assim, ah, ele tá falando porque ele faz, ele tá falando porque tá falando no programa Não é isso, então ó, olha esses depoimentos dos alunos do Fama A dança na minha vida começou com o balé e numa viagem da praia eu conheci um casal que fazia dança de salão Isso me encantou bastante e então eu procurei o Fama que vem me trazendo aprendizagens e conhecimento e ensinamento na dança E isso é o que eu quero levar pra minha carreira profissional A dança de salão faz parte da minha vida, eu já não sei mais viver sem ela Eu vim para o Fama dois anos atrás e desde então eu tenho me envolvido cada vez mais com a dança E tenho ido muito pra bailes para praticar o que eu aprendo aqui em sala de aula Como consequência eu acabei emagrecendo 10 quilos que eu estava acima do meu peso e de uma maneira muito prazerosa Eu sempre gostei muito de dançar e um dia eu vim fazer companhia pra minha mãe, né, numa aula E a partir desse dia eu me apaixonei Eu gosto de todos os ritmos, só que a minha paixão é o samba E aqui no Fama eu encontrei um grupo de pessoas que a gente fez uma amizade incrível E todo fim de semana a gente sai pra dançar e isso eu só encontrei aqui E eu fico muito feliz de fazer aula aqui, de conhecer essas pessoas E é isso, é a minha paixão Eu comecei a dançar porque eu comecei a frequentar os bailes e eu vi o pessoal dançando E eu achava muito bonito Então eu procurei o Fama e comecei aqui a aprender os meus primeiros passos Depois de um tempo eu vi um vídeo no Youtube de uma pessoa que dançava forró E eu trouxe pavau e mostrei pavau, eu queria aprender a dançar igual aquela pessoa E depois de uns 6 meses eu já estava dançando tudo aquilo que aquela pessoa dançava Dançar é muito bom, faz bem pro corpo, faz bem pra alma Mas pro casamento eu entri, Fama E assim, entre tantas escolas que nós escolhemos, a Fama conquistou Porque a energia é boa, a amizade é boa, é tudo muito bom A vida social mudou, mudou tudo gente, vem pra Fama Tem uma professora aqui maravilhosa, muito boa Verdade E incompetente Epa, chega né? A dança de salão entrou na minha vida por indicação da minha psicóloga Foi aí que eu procurei o Fama Nas primeiras aulas eu tinha dificuldade até mesmo ao abraço do cavaleiro Mas com a ajuda da Valkyria e o acolhimento todo do pessoal da escola Hoje eu me sinto muito mais feliz de corpo e alma Viu que delícia? Então ó, eu, todos esses alunos e a equipe do Fama Centro de Dança Nós estamos esperando você aqui Você está esperando o que? Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Tchau, tchau.